Olá queridos e queridas, hoje o vídeo é apenas para mostrar para vocês a minha primeira vez usando esse batom líquido Mate Mara da Ricoste, sim a cor é dona, eu amei essa cor e é um batom líquido que eu recebi em uma das caixinhas da Glambox atualmente eu não tenho assinatura da Glambox mais porque eu não estou no Brasil, então não fazia sentido manter uma assinatura lá mas com certeza quando eu voltar ao Brasil eu vou reativar porque entre outros produtos conhecer um produto como este da Ricoste que é um batom líquido que caramba eu até comi e o batom está aqui ainda é muito bom porque a gente não precisa ficar se preocupando em retocar e às vezes a gente sai e esquece de levar este batom na bolsa então ele dura muito, eu gostei e eu recomendo, se todos os batons líquidos Mate forem como este, vale muito a pena então aproveitando, eu gostaria de saber de vocês se vocês já usaram algum batom líquido Mate, algum batom líquido se vocês gostaram, não gostaram, se vocês comprariam novamente, de qual marca que vocês usaram, que vocês acham melhor deixe em comentário aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal gente, e clique no sininho, é importante, tá? senão vocês não vão receber notificações de novos vídeos aqui do canal beijo e até o próximo vídeo tchau